. Boa, Mariana, agora és tu. . É só a Mariana. Clarinha, espera para a Mariana. . . Oh Gonçalo, senta-te em silêncio. Mais em baixo, mais em baixo, só para os amigos. Começa. Quá, quá, quá. Pladinha, patinhos, bora. Vai, é assim. É assim. Vai, é assim. Olha, é assim. Vai, é assim. Anda clarinha. Sem os joelhos no chão. Sem os joelhos. Gonçalo, faz ao lado dela para ela ver. Gonçalo, faz ao lado dela para ela ver. Mariana, deixa aqui. Sim, faz lá ao pé dela. Soca os pés no chão, sem os joelhos. Olhe, olha para o avançado. É clarinha. Isso. Boa. Boa, Toninho. Quá, quá, quá. Matilde, patinhos. Matilde. Podes fazer, Gonçalo. Podes fazer. Mariana, para o lugar. Clarinha, para o lugar. Mariana, como aして, viewpoint-te. Patinhos. Podes temer, a Sorta. Hein? Mas para uma Estrada. Podes. Mariana, para lá, mais para outra vez. Pedirem pode haver. Também posso dormir. Podermos para a Larra. E aí, Miguel? Vamos! Gonçalo, tens de ser isso que eu estou falando. Boa! Ok, está bom!